Esse é o melhor acompanhamento para você comer com peru de natal, fica molhadinho e delicioso Em uma panela vamos começar adicionando um pouco de óleo, em seguida uma cebola picada Três dentes de alho já triturados Vamos agora mexer e esperar até dourar tudo muito bem Assim que dourar, agora vamos adicionar 500 gramas de peito de frango já desfiado Vamos dar uma leve refogada nesse frango Em seguida vamos começar a temperar, aqui utilizei um pouco de pimenta calabresa Uma colher de chá e meia de páprica doce Um pouco de sal E vamos voltar a mexer Assim que o frango dê uma leve dourada, vamos retirar e passar para um recipiente bem grande Vamos agora adicionar os complementos Uma lata de ervilha Uma lata de milho verde Um pouco de azeitona picada Duas cenouras raladas 150 gramas de queijo mussarela Aqui cortei em cubos 150 gramas de presunto Um pouco de uva passa, se você não quiser e não gostar não precisa 250 gramas de maionese E 200 gramas de requeijão cremoso Feito isso, agora é só a gente misturar tudo isso muito bem Após misturar, agora vamos adicionar um pouco de batata palha Aqui estou utilizando um pacote e não vou adicionar tudo Deixar apenas um pouco para decorar no final Após adicionar a batata, vamos voltar a mexer E por cima pessoal, adicionar o restante da batata Se você quiser adicionar mais com outro pacote, também pode Feito isso, já está pronto pessoal E olha como esse salpicão fica uma delícia Super rápido, fácil e delicioso E eu espero que vocês tenham gostado Faço na cara de vocês Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu!